Olá, meu nome é Caroline Beto e eu trabalho com dança. Normalmente, quando eu me apresento assim para as pessoas, elas falam Nossa, que delícia! Jura? Elas ficam surpresas por eu trabalhar com arte, que não é tão comum. E aí, logo em seguida, elas costumam se colocar no meu lugar. Aí eu escuto. Ah, para mim não dava. Sou muito duro. Não tenho corpo para isso. Ou então, ah, eu queria dançar, só que eu nunca tive como investir nisso. Ou meus pais nunca me apoiaram, então eu segui outro caminho. E ainda já escutei, nossa, eu levo jeito para coisa, hein? Só que para homem é complicado, né? São muitos desempecilhos. Mas eu acredito que as pessoas se colocam no meu lugar e pensam na relação delas com a dança quando eu falo da minha, porque todo mundo percebe que a dança e a arte pertencem a todos. Dança é movimento. E o que é vida se não estarmos em constante movimento? Dança é se expressar através do corpo, se comunicar através dele. A gente está todo dia fazendo gestos, se comunicando. A gente vive dançando. E a dança está presente desde os primórdios da humanidade. Já foi usada para muitos fins e de diversas maneiras. Mas hoje, ela carrega tabus sobre quem pode dançar como herança de padrões. Ainda é muito comum as pessoas dizerem que dança é coisa de mulher, de homossexual, ou que é preciso ter um padrão de corpo para dançar. E a dança é muito elitizada ainda. Só pode estar participando daquele universo quem tem condições de bancar aquilo. A minha relação com a dança aconteceu em dois ambientes diferentes. Um, nas academias de dança. Onde eu fiz aulas de balé, de essa, pateado, dança contemporânea, danças acadêmicas. E ao mesmo tempo eu cresci dentro do projeto social que minha mãe realiza desde antes de eu nascer. Um grupo de danças urbanas que é aberto a qualquer um que quiser participar. Eu era criança. Para mim, tudo era dança. Foi só mais velha que eu comecei a enxergar como os dois ambientes eram muito diferentes. Nas academias, eu encontrei uma parte muito restrita da sociedade. A maioria das vezes eram meninas, brancas, de classe média. E no projeto social, eu via dança acontecendo de uma outra forma. Por causa do jeito que era trabalhada e por causa das pessoas que estavam ali. Participavam pessoas de todas as classes sociais, gêneros, cores, sexualidades. Que poderiam, através das danças urbanas, encontrar um estilo que elas pudessem se encaixar. Que se identificassem. As danças urbanas abrem um leque de possibilidades para as pessoas se encontrarem. E contribui para o sentimento de família, de união que é construído ali. Isso tudo causa um impacto muito grande na vida dos integrantes. E causou um impacto na minha vida. Através disso, e vendo essas transformações, que eu decidi que eu iria levar a dança como profissão. E ser professora, para poder contribuir e levar a dança para mais pessoas. E poder ver mais transformações. Essa é apenas a minha história. Mas hoje, a gente vai ter outras histórias de mais integrantes do mesmo projeto social. Que mostram como a inclusão e a dança e projetos podem mudar a vida das pessoas. Oi, meu nome é Denise, tenho 24 anos e faço parte do projeto há 8 anos. Quando eu entrei, tinha um bloqueio muito grande com o meu corpo. Eu não usava shorts por ter vergonha das minhas pernas, por ser muito magra. Em uma apresentação, a coreógrafa decidiu que o figurino iria ser todas as meninas de shorts. Eu mandei mensagem para a diretora, falando que eu não estava confortável, porque eu não costumava usar. Ela respeitou a minha dificuldade e permitiu que eu dançasse de calça. No dia, eu levei a calça e os shorts. E na hora da apresentação, eu me senti bem e decidi me permitir. Eu usei os shorts. Percebi que não era o monstro que eu imaginava. Enquanto dançávamos, pude perceber que todos olhavam para a nossa dança e não para o meu corpo. A partir dali, levei isso para a minha vida e hoje aceito o meu corpo como ele é. Foi um processo de muitos anos, mas com o tempo eu fui percebendo que o que importava não era se eu tinha o corpo X ou Y, mas o quanto eu me entregava na dança. Olá, meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos. E a minha história na dança começou desde que eu era bem pequeno, quando a minha mãe me convidava para dançar nas festas. Eu sempre tive muito gosto pela dança, mas eu nunca fui atrás de aulas nem nada. Uma porque eu nem sempre tive condições para isso. E outra porque minha família preferia que eu fizesse curso, entre outras coisas. Conheci o grupo em 2017. No começo eu fiquei um pouco com o pé atrás de se eu ia ou não, mas no final acabei indo e eu não me arrependo de nada, porque eu gostei muito da alegria e da energia do pessoal, então eu decidi entrar nesse barco. Todo esse tempo que eu passei dançando, aprendendo, conhecendo novos estilos através das propostas feitas pelo grupo, eu pude realmente me conhecer, conhecer a minha essência, entender o que eu realmente gostava. Porque a dança é assim, ela abre portas para nos conhecermos, mas ainda existe muito preconceito dentro da sociedade, até mesmo dentro da dança. Por exemplo, homens que dançam balé por ser uma dança mais feminina e mulheres que dançam break por ser uma dança mais masculina. Mas além da dança abrir essas portas, a gente precisa de um lugar que nos acolha para isso e o projeto foi isso para mim. Ele foi como uma família que permitiu que eu experimentasse sem ter medo de ser julgado. A dança e as artes, ela tem muito a agregar na vida das pessoas, tanto que hoje em dia minhas opiniões, minha forma de expressar, de agir, minha sexualidade, foram tudo coisas que o projeto me ajudou a descobrir. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, a dança e as artes são muito importantes, basta que existam pessoas que vejam essa importância para tornar projetos similares possíveis. Olá, meu nome é Alan, eu tenho 20 anos e eu sou artista, professor de dança, graças ao projeto social. Dentro do projeto, eu vivenciei as danças urbanas dos meus oito até hoje. Embarcar no mercado de trabalho da dança foi desafiador de diferentes maneiras, tanto da minha relação pessoal com a minha dança, com o meu corpo, como eu desenvolvo isso, tanto quanto as relações que não dependem de mim e passam por diferentes espaços. O bullying na infância foi inevitável, por conta da minha cor, do meu cabelo, do meu jeito mais afeminado. Porém, dentro do grupo, eu sempre tive pessoas que me aceitavam e que me respeitavam e que sempre trataram assuntos como esse de sexualidade, gênero, cor, de maneira mais natural. A gente sempre teve rodas, debates, conversas. Então, isso foi se naturalizando conforme o meu crescimento, a minha adolescência e ter esse entendimento. Dentro do grupo, nós temos diversas pessoas, diferentes vivências e isso faz com que a gente tenha a cabeça mais aberta para esses tipos de relações. Como uma pessoa negra, na dança e na arte, eu enfrentei e ainda enfrento muitos desafios. Porém, eu sei que viver com a verdade que a dança é em mim me faz superar qualquer coisa. Olá, meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos e faço parte do mesmo projeto fazem 8 anos. Eu perdi meus pais quando eu era muito pequeno e isso acabou dificultando algumas relações minhas sociais, assim, digamos. E em questão de família também. Eu não tinha um contexto familiar muito presente. Algo que me desse a entender o que era ser uma família, o que era fazer parte de uma família. Então, quando eu entrei no projeto, eu conheci o projeto, eu comecei a entender qual que era esse rolê, sabe? Qual que era a sensação de fazer parte de uma família, de estar ali incluso em alguma coisa. As pessoas dentro do grupo, a diretora, os meus irmãos, a gente tinha uma roda de conversa, tem uma roda de conversa muito ampla e a gente fala sobre muita coisa, tira muitas dúvidas. Isso acabou me dando uma relação maior com cada um dali e eu comecei a entender um pouco mais o que era fazer parte de uma família. A dança de rua, desde o começo, ela foi composta por pessoas que criavam grupos chamados de crios. Esses grupos, essas crios, são pessoas que se identificam e tinham um porquê de estar ali, sabe? Elas têm cada uma uma diferença, uma individualidade e com isso elas se completam e formam esse grupo, esse senso de comunidade. E isso no grupo, no projeto, é passado muito bem e eu consegui, ali que eu conseguia entender o que eu precisava, de onde eu estava me metendo. Foi ali que eu conseguia entender o que era ser parte de uma família realmente. Esse foi o ponto em que eu falei, ok, eu me sinto incluso em algo. Isso foi tão impactante pra mim que eu comecei a entender muitas outras coisas sobre mim mesmo, sobre as minhas perspectivas sociais, perspectivas profissionais e tanto que o grupo foi tão influente que hoje em dia eu sou professor na área de dança porque eu acho que isso é uma das coisas que mais me representa, isso eu só entendi dentro do grupo. Dentro do grupo tem essa vivência com todo mundo, essa relação de carinho, de amor, de afeto, de família realmente. Então essa relação pra mim é algo único e uma das maiores coisas que eu tenho pra mim. Então o grupo, os meus amigos, tudo que eu tenho aqui hoje eu devo a eles e eles são muito importantes pra mim. São muitos os exemplos, mas hoje temos aqui alguns que ajudam a mostrar como a dança pode na verdade quebrar tabus e que a arte vai muito além do entretenimento, vai em questões pessoais e sociais de cada um. Nos nossos encontros do projeto social, nós buscamos contribuir pra que cada integrante busque sua voz e acredite em seus potenciais. A arte da dança, ela coloca a gente em contato com o nosso corpo, nossas limitações, nossas dificuldades. Aos poucos, cada um vai superando limites dentro da dança que são transferidos pra vida. Isso tudo é veículo pra cada um buscar sua autonomia, seu empoderamento, sua inclusão na sociedade, o intuito nunca é torná-los profissionais da dança, apesar de alguns encontrarem ali a sua vocação. O intuito é levar o acesso, a oportunidade, pra arte, que é um direito de todos. Hoje eu sou diretora e coreógrafa do projeto porque eu encontro ali sentido na minha profissão, por poder compartilhar o que eu sei. Nós que temos o privilégio de poder estudar, se formar dentro da área que a gente quer, a gente tem o dever de compartilhar com quem não tem. Assim a gente caminha junto como sociedade, a gente quebra barreiras entre as classes sociais, a gente dá a possibilidade de cada um ter a sua liberdade de escolher fazer o que realmente quer. Pode ser através da arte, pode ser através de esportes, de jogos, mas se a gente puder compartilhar, a gente impulsiona vidas. Nós somos apenas um exemplo de como trabalhar com arte ou trabalhar com a inclusão, com oportunidade, com acesso, muda vidas. Quem sabe se mais pessoas pudessem fazer o que elas realmente querem e experienciar essas coisas, as reações das pessoas quando eu falo da dança seria mais como as dos meus alunos aqui hoje, de pertencimento, de sentimento de família, de aceitação, de aumento da autoestima, de empoderamento, identidade, de vocação e crescimento pessoal. Relações naturais de impacto e poderosas que são direito de cada um.